O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em 12 de agosto mais um evento da série Tempo de Debate. A pesquisadora Encarnacion Moya Récio apresentou sua pesquisa de pós-doutorado com o tema Família e Casa, Trajetórias e Transições Habitacionais de Moradores de uma Favela Paulistana Pós-Urbanização. O tempo de debate consiste em reuniões mensais, sempre às segundas e quartas-feiras do mês, aqui no auditório do Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, conhecido como NEPO. São reuniões científicas voltadas para pesquisas interdisciplinares de pesquisadores, professores e pós-graduandos, tanto internos quanto externos, ao Programa de Pós-Graduação em Demografia e ao NEPO. Minha pesquisa trata da trajetória de moradores de uma favela paulistana, Vila Nova Jaguaré. O objetivo da minha pesquisa foi estudar as trajetórias habitacionais e as transições da moradia dentro da favela. Com o processo de urbanização, isso claramente teve um impacto na vida desses moradores e nas condições de moradia. Então, o meu foco é, simultaneamente, olhar, observar o que mudou em termos da qualidade da moradia, de olhar a moradia como um ativo, uma poupança da família e até mesmo as pessoas usando para o aluguel a renda, como uma fonte de renda, na tentativa de controlar um pouco a incerteza do mercado de trabalho. E, por outro lado, com o processo de urbanização, a gente vai vendo que vai mudando a configuração da favela, que hoje ela tem a tendência de deixar de ser uma favela, embora isso seja ainda um processo. Então, eu olho muito as dinâmicas familiares e como a moradia se tornou uma poupança, um processo construído através dessas relações familiares, que também são dinâmicas, estão observando a mudança nos arranjos familiares e também, principalmente, a inserção desses membros no mercado de trabalho. Esse é o fator central para olhar como algumas famílias conseguiram avançar mais em termos da melhora da moradia e outras ficaram mais estagnadas. Com o impacto do processo de urbanização, o que a gente observa é novas distinções, a área remanescente ainda considerada como favela pelos moradores que estão nos conjuntos, os conjuntos vistos também como um ativo no sentido das famílias que pensam, bom, isto é parte do mercado imobiliário, eventualmente se pode vender, eventualmente eu saio daqui para um outro lugar. Enfim, eu observei muito essas dinâmicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho